Eu fiz um curso de Ciências da Comunicação há seis ou sete anos atrás e tive uma cadeira que me falou de digital. E falou-me de digital porque é um professor particularmente virado para essas áreas, porque de resto nada... Mas estamos a falar de Ciências da Comunicação. Eu devia ter 50% das minhas cadeiras a falar de comunicação digital, certo? E não falam. Bom, a minha filha na escola tem TI ou algo parecido, não é? E eu às vezes pergunto-lhe... Eu não lhe pergunto muita coisa, mas... Lá está, há 13 anos, não vale a pena a gente perguntar muita coisa, não é? Não lhe pergunto muita coisa, mas às vezes fala-me das coisas que fala e que dá em TI e diz-me que... Ah, esteve a falar da motherboard, dos cabos, do Word, do processador de texto de X ou da aplicação para fazer desenho Y e eu pergunto-lhe-me, mas sabes quem é que inventou a internet? Não, isso ainda não falámos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que saber esse tipo de coisas, saber que antes do Facebook já existia o LinkedIn, não é? Saber que o YouTube foi comprado, não é? Saber que há outras plataformas, saber que há outras redes sociais, tudo isso. Ter esse tipo de cultura é muito importante. E eu acho que a nível de estados, e já não falo só do nosso, estamos a falar na generalidade, está a ser feito... já é percepcionada essa necessidade, já é percepcionada essa necessidade, estão a ser feitas mudanças. Só que isto é um monstro gigantesco, não é? Tu olhas para professores e vês professores que dão aulas e que dizem, eu não gosto de usar computadores. Hoje será impensável um professor, seja ele de que área for, talão mecânica, madeiras, que era uma coisa que nós tínhamos na nossa altura, não é? Mas não usar computador, porque se calhar o computador faz desenhos para fazer coisas depois em madeira. Mas, no entanto, isso ainda existe. Não podemos dizer, olha, você não gosta de computadores, tem que se ir embora. Não podemos. Mas, se calhar, há campanhas de sensibilização que começam já a ser feitas, a nível dos professores, a nível dos alunos e, essencialmente, a nível dos pais. Porque não podemos passar esse sonos todo para os estados, para os governos. A sociedade, a sociedade tem que perceber isso.